Música Música O Sarzinha do Gourmet de 2024 começou na quinta-feira, 8 de agosto, e foi até o domingo, dia 11, com uma programação diversificada no Distrito Industrial de Sarsedo, na antiga área do rodeio. Esta foi a sétima edição desta feira, e a cada ano, elas superam em oferecer uma experiência culinária única. Música No sábado, dia 10, aproveitamos para celebrar o meu aniversário no festival. Foi uma escolha perfeita. O ambiente estava animado, com música ao vivo, famílias e amigos se reunindo para desfrutar de boa comida e momentos agradáveis. Exploramos as barracas e experimentamos diversos pratos, e a cada mordida, era como se estivéssemos descobrindo novos sabores e texturas, tornando a experiência ainda mais especial. Música E no final, tiramos o tempo para votar nos melhores pratos dentre os que experimentamos. Foi difícil escolher, pois havia muita qualidade envolvida. A interação tornou-se a experiência ainda mais envolvente, nos conectando não só à comida, mas também a todo o festival. Música Música Galera, valeu muito a pena. Celebrar o meu aniversário em Sarzedo, no Sarzedo Gourmet 2024, foi uma experiência inesquecível, que combinou a boa comida, a boa companhia e a alegria de estarmos em um evento bem organizado e cheio de vida. Música E esse foi o Sarzedo Gourmet de 2024. E se você gostou desse vídeo, claro, clica no gostei, se inscreva aqui no nosso canal, e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. E é claro que aqui no final do vídeo, a gente deixa aquela indicação para você continuar nos seguindo, mochilando por aí. Beleza? Então, até os próximos vídeos e... Valeu! Tchau, tchau, tchau!